Os Reis da Comunicação, título pretencioso, talvez sim, talvez não, porque na verdade o FM de São Paulo, há um tempo atrás, na época dourada, sempre comandou musicalmente o resto do país. O que se tocava aqui virava sucesso, virava sucesso no resto do Brasil também. E os Reis da Comunicação, porque fizemos parte dessa época dourada do FM. Com 17 anos fui fazer teste em três rádios da FM Record, porque achava que aquele prédio lá de Moema, da Avenida Miruna 713, Amida Sorte, que minha mãe me levava para comemorar meu aniversário lá no programa Pullman Júnior da TV Record, fui fazer um teste na Rádio Cidade, que era o sonho de todo propenso a ser noctur, que foi a pioneira trazendo a molecada para a frente do microfone, e fui fazer um teste na antena 1, que era a rádio que eu ouvia. Na FM Record recebeu uma ligação dizendo que tinha que ensaiar mais o inglês, o Carlos Manzano gostou da sua voz, que era o diretor na época, mas achou que ter o inglês também titubiante, porque eu errei o nome de uma banda, era Spyrodyra, eu falei Spyrodyra, não conhecia a banda, fui no improviso e me lasquei. Na antena 1 recebeu uma ligação do Arnaldo Sacomano, Passa aqui, quero falar com você. Fui lá, ele falou, vou te dar dois horários, final de semana, você vai começar fazendo o final de semana, sábado à noite e o domingo à tarde. Eu pensei que o domingo era tipo das 3 às 6, uma coisa leve, não, era da 1 da tarde às 7 da noite, e o sábado à noite das 8 à meia-noite. Nesse meio tempo, fazendo o final de semana, recebi uma ligação da Dulce, secretária do Carlos Tausen da Rádio Cidade, e eu, muito ingênuo, criança, bobo, joguei limpo com ela, ela falou, o Tausen quer falar com você, e eu, ingenuamente, falei, não, eu já estou na antena 1. Olha que idiota, não é? Porque o Tausen gostava de moldar os locutores novos, ter um padrão de locução no ar, sem vícios, sem vícios de entonação, de linguagem, tinha todo um padrão, e ele gostava de pegar uma pessoa crua e não já numa outra rádio. Perdi a chance de ir para a Rádio Cidade, e fazer a introdução daquelas vinhetas maravilhosas, que foram, sem dúvida nenhuma, as melhores vinhetas da FM na época. Não que as outras eram ruins, não, mas da Rádio Cidade deixava todo mundo longe. Ok, na antena 1 fazendo o horário, uma vez das 8 à meia-noite, no sábado, por volta de 11 da noite toca a campainha. Falei, ué, será que o operador da meia-noite perdeu a chave? Porque ele tinha a chave para entrar na rádio. Eu falei, a Rosana Herman também não é, que é a Rosana Herman que redigia aquelas notinhas que a gente lia. Está em cartaz com o TVC, Teatro Brasileiro de Comédia, a peça tal, o horário tal, ela que redigia as notinhas. Falei, não, a Rosana só vem dia de semana, e ela ia exatamente no meu horário à noite para dar essas notinhas. Falei, bom, quem é? Deixei uma música tocando e fui lá na porta ver, olhei pelo olho mágico. Era uma puma branca sem capota, uma puma conversível. Naquela época era possível andar de conversível à noite em São Paulo, nos jardins. Hoje, se você andar de conversível em São Paulo, sem capota, você fica sem cabeça, não é? Os noias te arrancam a cabeça. Época triste agora. E era uma puma branca com uma loira dentro. Eu falei, olha que presente para o pobre radialista. A loira já vem com a puma. Ou a puma já vem com a loira. Abri a porta, era o Dárcio Arruda, que fazia o horário das 11h às 3h da tarde. Não, não, não. O lendário Dárcio Arruda, da difusora Chat Music. Ele falou, é você que está no ar? Eu falei, acho que sou. Ele falou, cara, você está detonando na Augusta. Só dá você de ponta a ponta, todo mundo ouvindo os rádios ligados dos carros, né? No volume alto. Só da Antena 1, você está fazendo eco. Daí eu comecei a usar essa expressão, fazendo eco aqui nas ondas da Antena 1. Usei a expressão que ele lançou. E, ok, dei um recadinho lá para ele, porque ele foi tomar um sorvete com a namorada loira da puma, na Brunela, que era uma sorveteria de patricinhos e mauricinhas, lá da Augusta. Porque a Augusta tem duas faixas, né? Tem a faixa Bo, que é dos mauricinhos e das patricinhas, onde eles vão desfilar o carro que ganharam do pai, zero quilômetro. E tem a parte ruim da Augusta, que é onde as garotas que cobram. Cobram caro, às vezes cobram barato. Você já sai com algumas enfermidades de lá. Então a gente frequentava mais a parte boa da Augusta, dos mauricinhos e das patricinhas. Dei o recado, agradeci o Darcio. Realmente a gente fazia eco. E depois de umas duas, três semanas, eu cheguei a ocupar o horário do Darcio Arruda. Ele saiu da rádio. E quem ocupou o melhor horário da rádio, escolha do Arnaldo Sacomani, fui eu das 11h às 3h da tarde. Depois de umas duas, três semanas, também recebo uma ligação da Globo FM para inaugurar a Globo FM. Então você vê como foi tudo muito rápido e muito imediato. Final de semana, horários chaves, fazendo horários de muita repercussão, de muita audiência. A Globo formando uma equipe nova para inaugurar a Globo FM e tirar a Excélsior FM do 16º lugar. Não que era uma rádio ruim, era uma rádio dirigida inclusive pelo Maurício Kubrusli. Mas para o padrão Globo, ter uma rádio FM, depois do 10º lugar, não é nada recomendável. Já que ela era a líder absoluta de audiência na televisão. Então ter uma FM em 16º lugar, mesmo com uma programação ótima do Maurício Kubrusli, é um erro, não é? Então eles resolveram mudar o nome para a Globo FM e chamaram os doutores de destaque na época para fazer empate dessa equipe e para tirar a Excélsior FM do buraco. E é interessante que antes do Maurício Kubrusli, quem dirigia a Excélsior FM era nada mais nada menos que o filho do Boni, o Boninho. E fomos nós lá para a Globo FM, mas eu acho que foi um erro de carreira. Porque eu devia ter continuado na Antena 1, onde, para você ter uma ideia, nós fomos os primeiros a trocar Ritch, Menina Veneno. Eu fui o primeiro a tocar Madonna no Brasil, porque existia uma rixa, no bom sentido, entre o Arnaldo Sacumani e o Tutinha da Jovem Pan, quem lançava o sucesso primeiro. Então, a gente lançava e falava a exclusividade da Antena 1. E uma das exclusividades da Antena 1 foi exatamente Everybody, a música da Madonna. E eu não tinha a mínima ideia de como era a Madonna, porque a gente tocava só as criolinhas, as pretinhas. Era Diana Ross, era Dennis Williams, era Evelyn King. Então, eram só as criolinhas que a gente tocava, a música negra norte-americana. E eu achei que a Madonna, por não ter nenhum disco da Madonna, por não ter imagem nenhuma dela, porque veio tudo em fita, eu achei que era mais uma escurinha, mais uma negra. E a gente ficou surpreso quando veio na revista Billboard, do mês seguinte, a foto da Madonna, já catalogada como uma das mais executadas nos Estados Unidos, com Everybody, que é uma música chocha, essa aqui, está vendo? Eu acho uma música chocha para o padrão Madonna, muito ruim. Começou com o pé direito, mas ao mesmo tempo com o pé esquerdo musicalmente, que é uma música muito fraca. Mas, estourou, e foi aí que nós tivemos a grata surpresa que a Madonna não era mais uma cantora negra, era uma branquinha, querendo se passar por negra, cantando um balanço meio black music, mas totalmente branca. E foi aí um pouco da história do FM, e você guarde uma coisa para sempre, tanto que esse vídeo vai ficar aí para sempre. Eu acho que nós somos os pioneiros num tipo de linguagem do rádio, que hoje, talvez alguns tenham ainda uma referência dessa linguagem, mas o que nós lançamos de sucessos naquela época e com a qualidade musical daquela época, nada virá para combater ou para competir com isso.